O deputado Romain Falei, depois das besteiras que falou, quando foi à Ucrânia, dizendo que as meninas da Ucrânia são fáceis porque são pobres, agora está correndo um risco de ter o seu mandato cassado. Isso tudo ocorreu depois de muita coisa que aconteceu na internet, depois que viralizou, depois de muito debate em torno do assunto, e o Mamãe Falei está para perder o seu mandato. Ocorre que na Assembleia Legislativa de São Paulo parece que as coisas estão esfriando um pouco e talvez, quer dizer, muito provável que ele apenas vai ter apenas alguns meses de suspensão do seu mandato. O que você acha disso tudo? O que você acha disso? O que você acha disso? Se inscreva.